É Thaís, uma nova fase na nossa vida Um novo ciclo em 2023 É pessoal, a gente avisou vocês que em 2023 ia ter muita novidade E hoje nós estamos com uma novidade sensacional Tô muito feliz Cara, sensacional né Thaís? Top hein? Pessoal, hoje a gente vai mostrar pra vocês a nossa nova casa A nossa casa nova né Thaís? Você tá feliz? Que felicidade hein? Pessoal, a gente está nos indo lá Estamos com a chave aqui na mão A casa tem algumas coisas né Thaís? Que a gente tem que arrumar Algumas coisas? Que ela estava bastante tempo fechada Essa casa ficou bastante tempo fechada Mas é coisas que a gente vai arrumar Vai mostrar tudo pra vocês A gente podia fazer esse vídeo mostrando depois de estar tudo prontinho né Thaís? Sim Mas a gente quer mostrar pra vocês Essa fase da nossa vida Como que a gente pegou ela né Como que a gente pegou essa casa A situação Quem olhar vai falar com vocês É louco né Thaís? Sim Mas eu espero aí que vocês vejam esse vídeo Na verdade dá até medo de ver ela daquele jeito Parece uma casa assombrada galera Do jeito que tá Mas A gente vai mostrar tudo pra vocês Pra quem não sabe A gente mora num apartamento Já vai fazer dois anos né Thaís? Já faz dois anos né? Vai fazer agora Vai fazer né? Vai fazer dois anos E aí quando a gente mudou pra lá A gente já foi com a intenção Falou se a gente não vai ficar muito tempo aqui E aí tá completando dois anos que a gente está lá E agora a gente vai se mudar A gente foi fazer uma viagem pra Santa Catarina Umas férias E a gente já foi na intenção De que na hora Quando a gente voltasse A gente ia mudar tudo Totalmente o nosso ciclo A nossa vida E pra começar A gente vai mudar de casa E a gente já voltou de lá Já correu atrás né Thaís? Olhamos várias casas A gente já estava na verdade Já né Atrás E deu certo E a gente vai mostrar a nossa nova casa pra vocês Nós vamos chegar lá E eu vou mostrar E é Deus mesmo né Thiago? Que é uma casa que a gente estava sonhando com ela Estava sonhando Pessoal a gente está muito feliz Muito feliz mesmo Espero que vocês também fiquem muito felizes aí Por pela gente né? Essa conquista não é só nossa É de vocês juntos que nos acompanham Quero agradecer e o carinho de todo mundo que nos acompanha E chegando lá a gente vai mostrar a nossa nova casa pra vocês Deixa muitos likes Se inscreve no canal E bora galera Bora com a gente Pessoal não se assustem com o que vocês vão ver a cena Chegamos Chegamos Já estamos aqui A gente vai arrumar tudo né Thaís? Tem muita coisa pra gente fazer aqui E como eu disse pra vocês A gente queria mostrar a situação do jeito que a gente pegou essa casa Porque a gente vai fazer uma transformação Vamos transformar galera Eu espero que vocês acompanhem essa série que a gente vai soltar no canal aí Da nossa nova vida Da nossa nova casa Espero que vocês fiquem felizes Estejam felizes pela gente Porque a gente está muito feliz Porque essa conquista não é só nossa É de vocês também A cena que vocês vão ver agora É meio impressionante né Thaís? Mas a gente vai arrumar tudo isso aqui Thaís mostra pro pessoal a nossa nova casa Gente já olhando aqui de começo Olha esse matagal Tá do tamanho do Tiago Fica aí do lado A gente vai morar no círculo Olha isso Aqui é o portão Aqui é outro portão Não vamos mostrar a frente da casa Cuidado tem um onço ali Não vamos mostrar a frente da casa né Mas ó pessoal Aqui tem isso daqui que é no muro né amor Bem bonitinho que a gente vai podar tudo certinho E olha isso daqui Isso daqui está quebrado Porque o pessoal veio Achei onde que é o relógio de água Eles veio ligar a água lá ó Então aqui está um matagal Mas olha isso gente É um sobrado Pessoal Se liga ó Aqui A gente vai explicar pra vocês Como que vai funcionar isso aqui Essa parte aqui Como a gente pegou a casa recentemente né Thaís? A gente não fez nada ainda Pegamos a chave hoje Pegamos a chave hoje pessoal Deu certo Pegamos hoje Aqui vai ser um jardim Que a gente vai transformar isso aqui Pra mostrar pra vocês Sim Lógico né Aqui é a frente Olha que linda A casa ainda tem muita coisa pra fazer pessoal Gente tá muito linda Cara muito top Muito top Esse vídeo aqui a gente vai Eu vou erguer o drone Vou mostrar pra vocês aqui A parte Tomar cuidado E mostrar a frente né Thaís A gente vai ver se consegue mostrar Pelo drone Gente uma coisa boa Que eu gostei Porque como a gente são pessoas públicas né A gente fica com receio Onde a gente mora é um condomínio E aqui é legal porque tem cerca elétrica e tem alarme né E tem uma câmera em frente ao nosso portão lá na rua E a gente vai também instalar câmeras aqui na casa Sim Pela nossa segurança também Ainda mais o processo que a gente tá passando aí né Thaís É Vocês sabem né pessoal Não preciso nem falar Aqui pessoal É a porta Da entrada Que é a nossa sala ali Que vocês vão ver depois É a nossa sala Aqui né O jardim É olha isso gente O matagal que tá Meu Deus Tem ó Tem a Calçadinha que vai pra Portão Que não dá nem pra ver Tem um buraco Temos um buraco Temos uma passagem secreta Na nossa casa Pessoal Vai dar pra saber se não tem alguma coisa aí Vai ter um Um cofre ali Foi quebrado aqui pessoal Pra arrumar o Encanamento E a gente tem que mandar arrumar agora Aí tem uma outra porta Aqui é uma outra porta Que entra também pra sala Vocês vão entender gente Esse monte de porta Pra entrar dentro da nossa casa Tem três portas Aquela ali da Essas duas né Aqui pessoal A nossa garagem Olha isso gente A gente vai colocar a nossa ferrada Deus pode abençoar Pode mandar vários carros Que a gente está pronto Para receber Se Deus quiser A casa tá toda suja pessoal Aqui tem uma coisa Que a gente pode usar A Ferrari a gente não tem Mas a gente pode conquistar Isso daqui São ganchos de bicicleta Vamos acompanhar Nós temos uma piscina Na nossa casa Será que eu mostro agora? Será que eu já não mostrei aqui? Será? Será? Vamos mostrar Essa é Calma aí Thiago Essa é A nossa piscina Nossa Dá até vontade Tem um jacaré aqui dentro Galera Um jacaré Vocês tem noção A nossa piscina? Gente Temos uma piscina Uma das coisas Que fez a gente Ir atrás de uma casa Foi Essa piscina Por que pessoal? A gente quer fazer mais vídeos Para o casal Furacão Fazer vídeos entre eu A Thaís O Cauêzinho É desafio E é uma coisa pessoal Que a gente via necessidade Porque a gente Trabalha muito né Então a gente não tem muito Tempo para ficar com o Cauê Então a gente queria um lazer Para poder brincar mais com ele Porque dentro do apartamento Não tinha espaço né amor? A gente é sócio do clube Lá do Do Ode né Thaís? Mas já fica longe Não é para ir muito A gente não consegue sempre De vez em quando De final de semana Se a gente quiser ir todo dia A gente pode Mas a gente não consegue E lá fica o que? Uns 50km né Não é longe Mas assim Você já se pensa Porque é uma Mas essa é a nossa piscina A gente vai ter que mandar Viver o piscineiro Vai ter que lavar É Acho que vai ter que mexer Ali na parte de De bomba né De bomba Gente olha isso daqui Que coisa mais linda Não vejo a hora de ver Eles redondinhos já Tem a cascata Que a gente também Será que funciona? Se está funcionando Ou a gente vai ter que arrumar Gente a gente não sabe nada Se está tudo Como que está Essas coisas aqui Eu nem sabe que Se 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 A piscina está funcionando A piscina não é muito grande Mas para quem só tem Chuver dentro de casa Colô Que top Aqui Uma ducha Onde você vai tomar banho Todos os dias Gelada Tem água? Tem os águas Tiago Glória a Deus Senhor A gente tem que limpar isso Esse daqui É um Não sei o que é isso Uma floresta Aqui eu tenho um negócio em mente Que a gente vai deixar bem bonito Isso aqui Mas por enquanto Ela é uma floresta Por enquanto é uma floresta Tem um macaquinho ali Mas a gente vai deixar bem bonito Galera Vocês vão acompanhar Essa saga Se vocês quiserem Gente Ver passo a passo Isso daqui Comenta aqui Que a gente filma Olha Estamos limpando tal coisa Estamos arrumando Estamos fazendo jardim Vem daqui E filma essa parte aqui Para o pessoal ver Vou mostrar para vocês Sobe ali Olha isso daqui Cara Esse aqui é um sonho De qualquer um É um sonho E olha o que temos Churrasqueira Uma churrasqueira Que no apartamento Onde a gente morava Se a gente quisesse comer Uma carne Tinha que ser no forninho Porque não tem churrasqueira Só no salão de festa Aí você vai pegar um salão de festa Para você Só entre vocês Não dá E olha aqui gente Olha isso daqui Essa Olha essa bagunça Galera Essa é a nossa Área Curme Como que fala Edícula Ah gente Eu não sei como que chama Esse estranho aí Eu nem sei também Mas é a nossa Mas olha isso Olha a sujeira Tiago Você tá ferrado Pra limpar Eu? É eu vou ficar só olhando Aqui é a porta lá pra dentro Não vou mostrar Essa daqui é a nossa A parte da churrasqueira Vamos olhar ali tudo Mostrar pra vocês Galera aqui ó Pra vocês ter noção Quanto tempo isso aqui faz Tá abandonado Parece que é uma casa assombrada Abandonada A Bruna nem sabe Se ela é assombrada Então isso Deus me lhe Ó Tem muito bicho Tem bicho ali Tá vendo? Tem bicho morto É um jacaré Filhote do jacaré Cadê o jacaré? Vê dele que tá dentro da piscina Ei Abre isso daí Ó Vamos ver Tem uma pia pessoal Aqui Tem uma pia Aí tem a churrasqueira Aqui ó A churrasqueira Olha que churrasqueira grande Tá Grande mesmo E ela fica aqui pessoal Isso aqui sai Ele sobe né Ele desce pra casa do sol Sim Ali a gente vai mandar arrumar pessoal O jacaré Tem muita coisa pra arrumar aqui Muita coisa galera Muita coisa E aqui a gente quer futuramente Ponhar um fogãozinho né Então a gente já tem a entrada Mas isso é com o tempo É O interfone O interfone Tem três interfones nessa casa É isso Tem um aqui E um ali embaixo E outro nem sim A gente já veio aqui pessoal Hoje Pra olhar né Aqui é lavanderia Onde eu vou colocar uma cama pro Thiago E aqui ele vai dormir Aqui ó Esfregando as minhas roupas Aqui vai ser o quarto do Thiago E até a lavanderia tem a visão aqui pra piscina Ai gente O que é o Jorge? Vai tudo limpo, arrumado É grande a lavanderia né? Por dentro a casa tá pintada E é uma coisa que a gente vê a necessidade também no apartamento Thiago né? Porque roupa gente Ela vai secar no apartamento É uma vida Quando chove E ainda mais a gente vai muito pra sítio Suja muita roupa Barro Tem que tá lavando roupa todos os dias Agora vem aqui pra vocês Livre O banheiro da nossa piscina Ai tem luz Tem luz Que linda Nossa Que linchinha Tá aqui pra gente Olha lá Oi Ó já tem até um chuveirinho aqui Tem Esse espelho aí também feio né? É a gente vai arrumar tudo Pra viver futuramente de trocar A gente vai Por enquanto a gente vai limpar E se mudar né Thiago Aí aos poucos A gente vai fazendo o que a gente tá fazendo Ó pessoal tem dois ventiladores Isso é ótimo né Thiago Apesar de ser bem ventilado aqui Tem uma porta ali hein Ó Tem uma porta ali Não vou mostrar aqui gente Aqui é lá dentro da casa Não vou mostrar Aqui eu acho que deve ser de uma dispensa Eu tô muito feliz velho Tô mais feliz ainda na hora que eu ver você limpando isso daqui Quem tiver feliz aí junto com a gente cara Com essa conquista Deixa muito like Deixa um comentário aí pra gente Tanto é isso Lógico vai ter muito hater Vai ter muita gente falando mal né Thiago Não a gente não liga O importante é que quem tá assistindo Beijejando mal pra gente Porque a gente sabe que tem Ó o interfone Chegou já acho que é o camininho É Pera aí É o camininho É o camininho É o camininho É o camininho Pessoal A gente vai encerrar esse vídeo por aqui Vou deixar um videoclipe aí Editor deixa um videoclipe aí pro pessoal Da nossa casa com o drone aí E agora fica ligado que no vídeo de amanhã Que a gente vai mostrar a nossa nova casa Lá dentro Vocês tem noção como que é top lá cara Muito muito top Vocês vão se surpreender Fica ligado aí no meu vídeo de amanhã E assiste esse videoclipe Tamo junto E assiste esse videoclipe E assiste esse videoclipe